Agora nós vamos executar a montagem da queixeira do URBA. Uma observação nas peças, na baioneta tem a letra R, que é correspondente ao lado direito. A mesma identificação para o chassi. O lado esquerdo, a identificação vai ser através da letra L, tanto para o chassi quanto para a baioneta. Agora nós vamos executar a montagem. O chassi. O chassi. O chassi.